Vamos direto para o 38º Batalhão de Polícia Militar, onde está Divino Rufino. Olha só essa história! Um adolescente, menor de idade, ele foi apreendido, claro, aqui nesse paizinho não se prende. Deixa eu te falar, ele é suspeito de ser o responsável por vários homicídios. Suspeito de ser matador de facção criminosa. Divino Rufino ao vivo, bom dia Divino! Bom dia, Branquinho, bom dia a todos que estão ligados no Balanço Geral. Branquinho, um sujeito de 17 anos de idade, mas com um vasto currículo no mundo do crime, viu? Faccionado, pertence a uma facção criminosa do Rio de Janeiro e atuava no tráfico de drogas aqui em Goiânia, na região da Praça da Bíblia. Além disso, fazia parte do Tribunal do Crime. Ele era responsável por executar, por eliminar os rivais da facção a que ele pertencia. Mas ontem o 38º colocou as mãos aí nesse rapaz. Vamos conversar com o Tenente Lopes, que vai trazer mais detalhes pra gente dessa ocorrência. Tenente, muito bom dia. Ele foi preso ontem, por volta das sete e meia da noite, e apresentou resistência. Exatamente. É isso aí. Bom dia a todos que estão nos ouvindo aí. Queria ressaltar pra toda a sociedade que o Coronel Paulo, nosso comandante aqui do 38º Batalhão, está fazendo um trabalho de excelência, um policiamento comunitário, através de grupos de WhatsApp. Então, é onde a gente passa pra sociedade dicas de segurança e eles passam pra gente essas notícias de crime. Então, com isso, a gente tem baixado muito índice de criminalidade. E ontem não foi diferente. A viatura da Força Tática nossa estava patrulhando ali, nas proximidades do terminal Praça da Bíblia, ali próximo à BR-153. E recebemos uma denúncia, onde o denunciante falava que tinha uma pessoa que traficava frequentemente ali, comercializava droga ali na região da Praça da Bíblia, que já foi visto armado, e que estava ali perambulando ali na BR-153, próximo ali ao Novo Mundo, ali, a Vila Romana, a Vila Bandeirantes. Então, de posse dessas características, a Força Tática aqui do 38º Batalhão saiu em patrulhamento e conseguiu êxito em abordar ele ali, próximo da Vila Bandeirantes, ali, como eu disse, perto da BR-153. Então, a próxima dele, ele resistiu à abordagem, o policial usou da força necessária pra conter o mesmo, o menor. Inclusive, um dos nossos policiais veio aí a ferir a mão aí no alto de Algemar o mesmo. Quando a gente fizemos uma busca minuciosa nele, no bolso dele, tinha vários papelotes de cocaína. E, assim, em entrevista com o mesmo, ele confessou pra equipe que participou aí já de vários homicídios. Inclusive, os últimos dois aí, ali na região do Novo Mundo, setor Novo Mundo, tem tentativo de homicídio na ficha. O segundo mesmo aí pertence a uma facção aí do CV, do Comando Vermelho, aonde ele recebe ordem pra matar. E ontem mesmo ele ia matar um outro cidadão. Ele ia matar. E, graças a Deus aí, a Polícia Militar, a Força Tática aqui do 38º Batalhão, conseguimos colocar a mão nele e prender. E também ele confessou pra gente, lá no momento da entrevista, que na casa dele tinha um revólver calibre .38. A gente deslocou no local e realmente constatou lá a veracidade da arma. Fizemos a apreensão da arma e aí demos voz de prisão pro menor novamente e levamos ele. Fizemos a apreensão, né? Porque o menor, segundo a lei, não comete crime, comete ato infracional. Então aí, esse bandido, esse criminoso aí em série, tava solto aí. Mas, como eu disse, graças a Deus, a Polícia Militar aqui do 38º Batalhão colocou a mão nele e prendeu. Agora vamos torcer pra que fique preso, né? A arma tava escondida debaixo da máquina de lavar roupas, Tenente? Exatamente. Fomos lá e confirmamos a veracidade. Ele conta essa história aí, esse mundo do crime, como se estivesse contando pra gente uma partida de futebol. É um rapaz de 17 anos, frio, que estava aí solto aí nas ruas da Grande Goiânia, pronto pra matar. Mas é o 38º Batalhão, como a gente faz sempre aí, estamos prendendo aí todos os criminosos aí, dando uma resposta aí de imediato à sociedade aí. Além da arma de fogo, várias outras porções de drogas ali na casa onde ele morava. Era um sujeito que era bastante atuante, então, ali no tráfico, na região do Terminal Praça da Bíblia. Exatamente. Ali, agora, menos um aí pra traficar ali, naquela região da Praça Universitária, Praça da Bíblia. Então, colocamos a mão nele aí. Vamos aí agora torcer pra que fique preso, né? Que fique apreendido lá, pelo menos uns três anos, que é o que a lei determina aí pra menor quando comete ato infracional. Pro pessoal que tá assistindo a gente em casa, Tenente, explica como que funciona num caso como esse, né? De um menor de idade. Vocês levam da mesma forma pra central de flagrantes? É isso mesmo? Exatamente. Até porque tem muitos menores aí com um porte físico muito maior, mais avantajado do que o nosso. Então, a gente lá faz o procedimento normal. A algema da voz de prisão e leva pra delegacia. A única coisa que muda aí é porque a sociedade, muitos não sabem, o menor não comete crime, ele comete ato infracional. Então, a gente não prende o menor, faz a apreensão dele. Então, ele leva lá pra autoridade policial. E um crime desse que alguém poderia pegar aí 30 anos, a pena máxima, infelizmente, pro menor aí, é a máxima de três anos, como diz o ECA aí. Tenente, vamos só reforçar então a importância dessa parceria da Polícia Militar do 38º com a população, né? As denúncias da população são muito bem-vindas. Então, exatamente. O Coronel Paulo, como eu disse no início da minha fala, ele faz um trabalho espetacular aqui de policiamento comunitário em todos os setores da área do 38º Batalhão. Então, ele ali dá pro pessoal que está ouvindo ali dicas de segurança e, ao mesmo tempo, recebe aí de toda a população os grupos ali, como o Branquinho já conhece ali em Campinas, grupo de WhatsApp. Lá tem mais de 600 membros. Então, todo mundo passando aí essas notícias de crime pra gente e a gente já de imediato desloca com as viaturas no local. Isso aí tem dado resultado porque a gente baixou aí drasticamente aí a criminalidade da nossa área. Tenente Lopes, do 38º Batalhão de Polícia Militar, muito obrigado pela entrevista. Branquinho, volto com você aí no estúdio e é aquela situação, né? 17 anos, já pode votar, mas não pode ser preso, né? Apesar de ter cometido tantos homicídios, traficando drogas, tentou matar um ontem, ia tentar matar, mas 38º chegou a tempo. É, antigamente esses grupos criminosos aí, essas principais facções aí, digamos assim, a de São Paulo e a do Rio, eles não arregimentavam menores de idade. Aí a bagunça lá no Rio, lá, o pessoal começou a arregimentar, do outro lado também começou. E até por isso mesmo, porque tem uma tal de, né, a lei protege, então esses caras não cometem crime, é ato análogo a crime. Eles não são presos, eles são apreendidos. A internação não passa de três anos. Com 17 anos já matou uma carrada de gente, volta pra rua com 20, se ficar muito, pra matar mais, vamos ser sinceros, né? Valeu, muito obrigado, Divina, agradeço o pessoal do 38º Batalhão. Batalhão.